Olá, eu já estava até com saudade de vocês. Faz algum tempo que eu não consigo vir para a cozinha e gravar alguma coisa legal para entregar aqui para vocês, né? Então hoje a gente vai fazer coisas muito legais, bem naturais, extremamente saudáveis. Acho que vocês vão gostar muito. Primeira coisa, eu queria mostrar para vocês quanto é fácil, usando uma panela elétrica, preparar um arroz no dia a dia. Às vezes no meio da correria a gente quer congelar o arroz, a gente quer usar saídas assim e não precisa. Olha, tenho aqui uma xícara de um arroz de 7 grãos. Vocês encontram com a maior facilidade esse arroz no mercado. O que é que eu vou fazer? Jogo direto na minha panela, sem nenhum segredo. Arroz de 7 grãos, ele foi simplesmente lavado, tá? Eu lavei esse arroz, bem lavadinho, escorri e estou colocando aqui. Aqui, vou usar a própria água para descolar os grãozinhos aqui do fundo. E estou colocando duas xícaras de água. Uma xícara de arroz, duas xícaras de água. Já vou separando isso daqui de lado, só deixei as medidas aqui para a gente. Vou colocar sal, ó, punhadinho de sal. Gente, sempre lembrando, sal não é uma coisa muito legal. Se você gosta de uma comida salgada, lembre que outras pessoas da sua família podem não gostar. Então, faz a comida com menos sal e daí quem gosta de mais sal acrescenta, tá? Mas, procura sempre se acostumar com menos. E estou colocando a safétida. A safétida, vocês podem entrar na nossa fanpage e vocês vão entender melhor o que ela é. É um substituto do alho e da cebola. Coloquei a safétida, tá? Vou colocar um pouquinho de azeite no nosso arroz. Olha, coloquei um bom fiozão de azeite aqui no nosso arroz, ó. Arroz, ou azeite, é uma gordura saudável, tá? Então, você coloca sempre um pouquinho dela. Vou deixar ele aqui do lado. Com uma colher adequada que não estraga o metal da sua panela, Você mexe um pouquinho, ó. Certo? Mexi um pouquinho. Maravilha! Gente, esse foi o trabalho de fazer arroz. Agora, o problema é da panela. Tá? Eu coloco aqui. Ligo minha panela. Muito fácil, né? Muito rápido. Não requer prática nem tão pouco habilidade. Vamos lá, então. Começando outra coisa agora. Nesta panela, eu vou colocar água. É muito legal. Vou colocar água. Mais ou menos um litro, tá? Um litro e duzentos ml de água. Vou colocar seis colheres de fubá. A gente vai fazer uma polenta, certo? Então, eu vou colocar aqui seis colheres de fubá. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis colheres. Uma boa polenta. Uma quantidade grande de polenta, né? Depois vocês vão entender melhor porquê. Então, eu coloco a minha polenta. Vou colocar sal. Um fio de azeite, quase que como sempre. Vocês veem que tudo que eu faço, eu ponho lá meu fio de azeite. Não tenho dó de azeite, não, viu? E agora, gente, para aumentar, assim, a propriedade dessa polenta, para deixar ela uma coisa mais saudável, mais interessante, eu vou usar aqui o chamado açafrão da terra. É aquele que é usado para deixar o arroz amarelinho. Então, eu vou colocar uma coisa amarelinha em outra amarelinha, né? Então, a minha polenta vai ficar com um tom um pouquinho diferente. O açafrão da terra, que na verdade o nome dele é cúrcuma, né? Tem umas propriedades muito interessantes. Então, eu já estou deixando aqui uma coisa mais saudável. Eu estou, com esse simples toque, eu tornei esse prato um pouco mais interessante, do ponto de vista das propriedades, da saúde que ele pode trazer para mim. Vou acender o fogo e vamos dar uma mexidinha aqui, ó. Porque agora é só deixar cozinhar. Vocês sabiam que fazer polenta era uma coisa tão fácil? Algumas pessoas não fizeram ainda polenta em suas vidas. É uma experiência boa. Faço uma polentinha de vocês. Bom, nesta panela o que é que eu tenho? Aqui eu coloquei uma carne de soja granulada. E essa carne de soja, ela ficou de molho por mais ou menos uma hora. Agora é a hora de aproveitar essa carne de soja. O que é que eu vou fazer, então? Eu vou escorrer essa água, vou voltar aqui e vou pôr para cozinhar em uma outra água, tá? Então, vamos escorrer? Pego o escorredor, olha, certo? E simplesmente jogo ela aqui dentro da pia para escorrer aquela água. Algumas pessoas reclamam do sabor da carne de soja. Mas é justamente por causa dessas coisas iniciais que existem na carne de soja. Depois que você lava bem ela, que você escorre bem ela, esse sabor vai embora, tá? Estou escorrendo bem ela, olha. Eu costumo fazer até uma coisa com a minha carne de soja, vou mostrar para vocês. Eu pego uma vasilha, olha. Desta forma, tá? Vou mostrar aqui para vocês, olha. E com o outro escorredor, eu aperto a carne de soja. Esgotando essa água. Porque aquele sabor que as pessoas não gostam, tá aqui. Certo? Ele vem desse início aqui da carne de soja. Ó, tirei, né? Vou jogar fora essa água. Tá? Vou voltar ela na panela. E vou colocar uma outra água. Então percebam. Primeiro ela ficou descansando. Ela descansou. Ela ficou de molho. Por 40 minutos em uma água. Eliminei essa água. Certo? Eu eliminei essa água. Já levando embora aquele sabor que as pessoas não gostam. Agora eu vou cozinhar ela. E vou eliminar a água novamente. Para depois usar essa carne de soja. De uma forma que ela vai ficar bem interessante. Vocês vão gostar. Tá? Enquanto isso a minha polentinha. Tá começando a rolar aqui. Tá bom? Vamos deixar ela rolando. Bom. E o que é que eu vou fazer nessa panela maior. Enquanto a carne de soja cozinha. Vou ligar aqui. Vou colocar uma boa porção de azeite. Às vezes é mais fácil assim. Eu tiro a trava da tampa aqui. Hum. Hum. Delícia. Tá? Coloco meu azeite. E aqui eu vou começar a refogar alguns legumes. Alguns vegetais. Então, nesse tempo, gente. A gente colocou o arroz de sete grãos para acontecer. A panela está cuidando dele. Eu não preciso mais nem pensar nisso. Certo? A gente colocou uma polentinha para rolar. Demos início a uma carne de soja. Tá? E agora nós vamos começar a trabalhar com alguns vegetais. Vocês lembram da filmagem do yakisoba? O que a gente coloca primeiro na panela? A gente coloca aqueles que são mais duros. Né? Então eu vou entrar aqui com couve-flor. Ó. Certo? E vou entrar com cenoura. Tá? Legal. E vamos mexer com ela, né? Vamos deixar ela ficar aqui começando a refogar. Eu gosto muito do legume, do vegetal, no ponto, como eu disse para vocês outro dia, que os orientais fazem mais al dente. Eu não gosto dele desfazendo. Certo? Então é isso que a gente vai fazer. Um vegetal firminho, gostoso, muito gostoso. Tudo aceso. De vez em quando a gente tem que conferir se não esqueceu nada, né? Então. Minha polentinha tá rolando aqui. Eu gosto daquela polenta bem mole. Começa a ficar interessante, né? Muitas propriedades nutricionais, muitas cores, muitas coisas diferentes. Sabem, a cozinha, ela tem um aspecto curioso, que é o fato de que ela é muito acolhedora. É uma forma de carinho. Cozinha é uma forma de carinho. Quando você cozinha para a sua família, e cozinha com esse respeito, com esse carinho, isso é sentido, isso é percebido, isso a faz bem, né? É uma forma, eu acredito que é uma forma assim, de arte, de carinho, que se consome na hora, que se sente na hora, né? Então agora a gente tem que esperar um pouquinho, para tudo isso começar a ficar mais pronto, né? Nossa polenta aqui tá começando a chegar no ponto, ó. Aquela polenta mole. Vocês vão ver o prato final, vai ficar bem interessante. E eu queria recapitular um pouquinho a questão da carne de soja, porque muita gente tem dificuldade para fazer carne de soja. Então vamos lembrar um pouquinho, olha. Coloquei a carne de soja de molho e deixei por 40 minutos. Escorri a água, coloquei outra água e cozinhei. Tá ok? Está cozinhando. Daqui a pouquinho a gente volta no nosso segundo bloco para concluir nossos pratos. Fiquem conosco! Fiquem conosco! Fiquem conosco! Fiquem conosco! Fiquem conosco! Fiquem conosco! Fiquem conosco!